Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Há um mês atrás, nós perdemos a doutora Amal E desde então eu tenho recebido muitas mensagens De conforto, de carinho Tanto pessoalmente quanto por telefone E eu estou aqui hoje para agradecê-los Agradecer primeiro aos meus filhos Que têm sido tão generosos comigo, a Deus Por tantas orações Obrigado a todos Vamos com Deus Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Eu sei que vou sofrer